Contando o seu conhecimento, possuímos aqui uma lâmpada T8, tubular de LED, 18 watts. Então essa lâmpada aqui é uma lâmpada BVolts, muitos oficina aí tem uma dificuldade de ligar essa lâmpada, oficina de comércio. A lâmpada atrás aqui, você observa com o esquema elétrico, olha aqui o esquema elétrico da lâmpada, da ligação. Aí o cara olha o esquema aí, faz de imposto, é fácil ligar. Aí quando ele vai ligar, observe aqui, colocamos aqui a nossa lâmpada no teste, certo? Então tem uma lâmpada intensa aqui que está ligada com 220, porque essa lâmpada é BVolts, 110-120. Quando eu encostar aqui, nossa lâmpada acende, perfeito? Agora observe aqui, eu vou tirar essa lâmpada aqui, vamos ver a lâmpada tubular, certo? Olha aí, tirando a lâmpada embaixo, eu vou excitar aqui, então cutuquei, a lâmpada acendeu, eu encosto aqui, e aí a lâmpada não acende. A lâmpada não acendendo, opa, a lâmpada está ruim, vai trocar, vai reclamar, vai ficar meio triste. Agora observe a mágica aqui, só inverter a lâmpada. Invertendo a lâmpada, os dois pinos aqui, ou entra fase em fase, ou fase neo. Vamos cutucar aqui, vamos curar aqui, vamos correr, acendeu, vamos inverter, ver se ela acende, também acendeu. Qualquer dúvida então, deixe seu comentário no canal, compartilhe esse vídeo, se não for inscrito, se inscreva, deixa aquele like, dá aquela força no canal e obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma